Senta aqui neste banco, pertinho de mim, vamos conversar. Será que você tem coragem de olhar nos meus olhos e me encarar? Agora chegou sua hora, chegou sua vez, você vai pagar. Eu sou a própria verdade, chegou o momento, eu vou te julgar. Pedi pra você não matar, nem para roubar, roubou e matou. Pedi pra você agasalhar, a quem tinha frio, você não agasalhou. Pedi para não levantar, falso testemunho, você levantou. A vida de muitos coitados, você destruiu, você arrasou. Meu pai lhe deu inteligência, para salvar vidas, você não salvou. Em vez de curar os enfermos, armas nucleares, você fabricou. Usando sua capacidade, você destruiu, você se condenou. A sua ganância foi tanta, que a você mesmo, você exterminou. O avião que você inventou, foi para levar a paz e a esperança. Não para matar seu irmão, nem para jogar bombas nas minhas crianças. Foi você que causou esta guerra, destruiu a terra e seus ancestrais. Você é chamado de homem, mas é o pior dos animais. Agora que está acabado para sempre, vou ver se você é culpado ou inocente. Você é um monstro, covarde e profano, é um grão de areia frente ao oceano. Seu ouro falou alto, você tudo comprou. Pisou nos mandamentos que a lei santa ensinou. Eu sou Jesus Cristo, o Filho de Deus.